O Atlântico chegando, Richard, gol do Atlântico, desperdiçou, com 4 minutos jogados, abre o placar o Atlântico, olha aí ó, e roubaram de bora do Atlântico, gol Gol, fazendo o segundo, gol, contra-ataque, abertura na esquerda, Rick, gol, do Atlântico Recebeu assistência do Richard, cortou a marcação do Nair, seu chimarrão Olha o Tubarão, Augusto, gol E aí, o passe, está também ali na ala, enfrentando ali, olha o gol Olha a chegada do Tubarão, gol Está também ali na ala, enfrentando ali, olha o gol Olha a chegada do Tubarão, gol Vitinho, jogadinha ensaiada Olha o passe, chegada da equipe do Atlântico, Cauê Gol Galo, e aí o Cauê, ó, já se posicionou para receber livre, soltaram a bomba Esquantenho para a equipe do Tubarão Bola ajeitada, apitou o chute na trave e o gol Aquila, gol, do Tubarão Jogadinha ensaiada